Eita, deixa eu ver Luísa! Boa! Oi, feijão! Boa, feijão! Boa! Boa! Isso! Vai, vai, vai! Carregou! Vamo lá! Só o seu beijo! Só o seu beijo! Só o seu beijo! A gente tá me pisando! Aí tem que ficar fácil! Tem que pegar fácil! Aê! Na minha mão não te pega não! Tem uma foto na minha! Ó! É! É! Deixa ele me chamar! Ele tá indo! Tem que chamar! Tem que chamar! Aê! Seja boa! Seja boa! Vai na bola! Vai na bola! Não tem problema! Tem que ir mais prazer! Você vai morrer, louco! Não tem que ir mais prazer! Tem que ir mais prazer! Tem que ir mais prazer! Vem ali! Prazer pra me bater! Tá cansado? Tem que ir mais prazer! Parta! Aê! Não pode ir mais prazer! Não, ele vai tirando! A! O, T! A! 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 Tem que apanhar também. Vem, amor. Não sai daqui, não. Depois você treina, amor. Você não tá vendo a questão se treinar no time, se tomar uma tela. Tá louco? Vamos. Vamos levar uma tela também. Deixa eu tomar. Bote. Essa roda. Ó, assim já tomamos também, então, hein? Bateu mais a perna, tia. Bateu mais a perna. Deixa pequeno, deixa pequeno. Deixa pequeno. Boa, boa. Isso, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que ir, não. Não sai dele no jogo, não. Ó, atreva, atreva, vai. Boca aí pra baixo. 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 Aê. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Tô louco, né? Boa, boa, boa. 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 Quem tá cansado vai diminuir pro jogo. Diminui pro jogo. Tem o movimento, fica. Boa. Aê. Isso. Lá, vamos. Pra baixo, pra baixo. Aê, já é. Já é. Olha lá, volta, volta. Boca aí. Boca aí. Boca aí. Boca aí pra baixo. Boca aí pra baixo. Boca aí pra baixo. Boca aí pra baixo. Boca. Boca aí pra baixo. Boca aí pra baixo. Acabou? Falei próximo? Falei próximo, rapaz, rapaz, rapaz. Desculpa, eu não escutei. Fala, rapaz. Eles estão ralando, Juliette. É, né, Fogando. Eles estão ralando. Gente, a Luiza. Deixa o papel um pouco. Daqui a pouco você treina. Nunca quer treinar. E agora? Tá sem som, Marcelo. Aí acabou ela. Acabou a sua filha. Acabou o trabalho dos patentes, né? Olha, safado porque sabe que demora. Aí sim. Descansa as balas, né? Tá bem, garança aí. Boa só. Volta, moço. Volta. Volta. Fala, não sei o que a gente é. Bando pela bola. Falei. 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 Ele tá machucando o velho. Ai, ó. Ele tá machucando todo mundo. Ele tá machucando. Fuggy, eu pego a primeira volta com você. Na primeira volta. Ranto, ranto. Não rola não. Assim que é bom. Nosso arroba com o seu. Vai para. Mãe, eu vou na cabeça de novo. Botei na cabeça dele pra que um cachorro louco. Botei na cabeça de novo. Botei na cabeça dele pra que um cachorro louco. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Espera, ó. Ó o pezão, ó. Não vai não. Não vai não. Vai não. Depois que você pega, eu pego pra você. Eu peço pro Bruno não pegar pra você. Espera. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Filha. Filha, tá por confidência. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Todo mundo já pegou. Só de você agora, né? Não vai. Não, vai todo mundo de novo. Só o próximo. Ele é o próximo. Ele é o próximo. Porque vai chamando todo mundo. Todo mundo. Próximo então. Próximo. Já chamou. Pega ele. Fala. Ele ginga e fala próximo. Vai pegando. Valoriza. Bate um, dois, balança. Pisa, bate, volta. Vai, vai lá. Isso. Vai, vai, vai. Vai pro mão. Não, fica aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aê, boa. Já vai, já vai. Isso. Vai aí. Oxê. Tá ficando de mão. Tá ficando de mão. Vem aqui. Próximo. 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 Não fugiu. Próximo. Eu já tô fojando o cabelo e tá semelhar. Lógico. Já tá fechando de nó. Bróximo. Tá fina pra fazer. ... Vou pegar aqui e vai fazer isso. Aí, ó. Aê! Boa! Isso! Aqui, o próximo. Anivei! Mostra a câmera. Você, você na casa. Você, cara. Como é que tem que ser? Eu bato com o Facebook. Tem que ter a porta por cima, o palante. Obre, faça e liberta. Tem a porta por cima, demonstra. E o dia que eu só me apanhar. Olha aqui, seu dedo. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Olha aqui, seu dedo. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Você, cara. Vem, neném. Bruno. Bruno. Vai, vai, vai. Então, vem aí. Tu, cara. Vem. Davi, gostaroso. Da Bregu Lias. Vai, vaiائja. Vem. Tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL